Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana, vamos lá para mais uma videoaula aprender, não é? Se preparem aí, se tiver um lugar com barulho, né? Vão para um lugar com mais silêncio, mais tranquilo, para que a atenção de vocês estejam aí voltadas, né? As informações, as orientações que a prova vai passar aqui nessa videoaula. Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Olha só, turma, nossa aula é de Ciências Humanas. E aí nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre o que mudou em Salvador com a chegada da família real. A gente já estudou aí em uma videoaula anterior, né? Todo esse processo de chegada da família real até o Brasil. E a gente já observou que o primeiro ponto aí onde eles passaram, né? Antes de se instalarem no Rio de Janeiro, foi em Salvador. E como é que esse processo aconteceu? Quais as mudanças, essa passagem da família real por Salvador, traz aí em relação às transformações e às mudanças nessa cidade? Para iniciar, para colocar aí a observação, né? De uma imagem aérea, né? De uma vista aérea, tirada aí de Salvador, uma imagem atual. Onde a gente pode observar todas as estruturas urbanas da cidade, com a exposição de prédios, a exposição aí das ruas, algumas avenidas principais, também a orla marítima, né? Onde a gente observa aí algumas praias. E um dos pontos aí principais, dos pontos turísticos destacados aí na cidade de Salvador, que é o Porto da Bar. E aí a gente observa aí o farol e toda a estrutura e movimentação que é essa cidade, que se destaca em relação a outras cidades, principalmente a outras capitais de estados no nosso país. E aí a gente observa todo o desenvolvimento também. Mas será que essa cidade sempre foi assim, não é? De onde ela começou, sempre existiram esses prédios, essas ruas? A gente sabe que não. Que todo o espaço passa por transformações. Que assim como os modos de vida, como os costumes, né? Os hábitos, as estruturas e aquilo que a gente está aí observando ao nosso redor, também muda com o passar do tempo. E isso acontece também com as cidades, né? Com o ambiente, com os espaços. Passam aí por processos de transformação, onde aí características vão sendo mudadas e a paisagem, ela vai sendo transformada. A Pró trouxe agora um mapa de Salvador, destacando aí alguns pontos. Esse é um mapa aí que mostra pontos turísticos. O que é que são pontos turísticos, né? Pontos que são destacados na cidade de Salvador. Pontos em que as pessoas fazem visitas, né? As pessoas que estão na cidade para observar esses pontos. Normalmente aparecem aí coisas bonitas, que exploram não só as belezas naturais, como também pontos com características históricas, por pertencerem aí ao desenvolvimento histórico da cidade também. Então, são pontos destacados. E a Pró vai falar o nome de alguns aí que aparecem expostos, né? Deste mapa. A gente vê aqui, ó, Igreja do Bom Fim. Tem também um ponto aqui de alguns naufrágios que aconteceu, utilizado aí por quem faz mergulho, né? Para fazer observação. Aí temos aqui o Forte de São Marcelo, Pelourinho, Elevador Lacerda, o Mercado Modelo. Aí temos o Dique do Tororó, o Farol da Barra, que apareceu lá na fotografia. Mas tem também aqui Parque da Cidade. Aí tem a Rodoviária, o Iguatemi, o Centro Administrativo da Bahia, Parque de Pituassu. Aí tem também o Farol de Itapuã, Parque da Lagoa e aqui aparece o Aeroporto. Existem só esses pontos turísticos em Salvador? Não, existem outros, né? Salvador aí é uma cidade histórica com muitos museus e muitos outros lugares aí, considerados lugares bons, né? Para visitar, para passear. E em relação a pontos turísticos, a gente observa, na realidade, que existem muitos outros pontos que não apareceram aqui no mapa. Mas a gente observa que quando também coloca pontos turísticos, se coloca sempre aquilo que é bonito, aquilo que é visitado. E é importante a gente observar que a cidade também tem a parte, né? Pobre, a parte onde estão lá as construções sem planejamento, onde as pessoas passam por dificuldades no processo de urbanização, onde não tem ali, às vezes, estrutura, né? Infraestrutura adequada para a movimentação, para a circulação das pessoas, dos transportes. Então, assim, apesar de ter muitos lugares bonitos e históricos, preservados, cuidados e que trazem beleza, né? A visitação da cidade. A gente também tem que entender que a cidade, como qualquer uma outra, também tem problemas aí urbanos, que precisam ser observados, né? Para oferecer para as pessoas que moram em Salvador aí melhores condições de vida. Mas vamos lá, voltando, né? E pensando em relação a esse mapa que a Pró mostrou, onde tem aí alguns pontos turísticos. Você conhece esta cidade? Quem aí já teve a oportunidade de ir a Salvador e de visitar, né? Alguns desses pontos turísticos que aparecem no mapa? Ou até todos os pontos turísticos, né? E aí a gente tem outra pergunta para se pensar. Quais as características desta cidade você reconhece? O que a gente pode observar? Que é uma cidade aí banhada, não é pelo Oceano Atlântico. Tem uma extensão muito grande aí de praias. E aí que também fazem parte aí dos pontos turísticos, né? Da visitação das pessoas que vão a Salvador. Que é importante a gente lembrar que são pessoas da própria Bahia, do próprio Brasil, né? Mas o Salvador também recebe aí a visita de turistas do mundo inteiro. Principalmente no período do Carnaval, que é uma festa aí conhecida mundialmente, né? Como um patrimônio aí cultural. É declarada como um patrimônio cultural. E a gente percebe toda a importância que essa história, que essa cidade tem para a história, não só da Bahia, né? Mas também do Brasil. E aí a imagem mostra os pontos residenciais da cidade? Não. Esse aí é um mapa destinado a mostrar os pontos turísticos. Mas a gente sabe, a gente entende, que em meio a esses pontos turísticos, existem sim pontos aí residenciais, né? Lugares onde as pessoas moram, as residências, as casas. Que estão situadas aí em lugares onde a infraestrutura urbana está adequada. Mas também os lugares, como a Pró falou, onde o processo de urbanização aconteceu de forma desorganizada. E as pessoas convivem aí com problemas e dificuldades entre as questões de organização urbana. Em um mapa turístico como este, quais locais estão sendo mais destacados? Quais poderiam ganhar menos destaque? E por quê? A gente observa aí que os pontos mais destacados são justamente os pontos turísticos, porque é um mapa que fala sobre isso. Então a gente observa a função que o mapa tem. Se a função é destacar os pontos turísticos, esses nomes aí apareceram. E aí quais poderiam ganhar menos destaque? Talvez alguns bairros, né? Ou outros pontos turísticos também poderiam aí aparecer. Mas aí é bom a gente pensar na observação aí. O que é que vocês acham, né? O que é que vocês pensando e observando teriam como resposta para essa reflexão, para esse questionamento? E aí voltando, não é? Ao que a PRO iniciou, porque a gente está vendo aí, observando todas as questões turísticas, né? E a formação urbana de Salvador atual. Mas é importante a gente destacar que Salvador começou em um momento da história, não é? E aí a gente precisa contextualizar e trazer de volta aí ao tema dessa aula, que é toda essa transformação acontecida, principalmente, depois aí da vinda da família real de Portugal. Então todo mundo sabe, né? A PRO já explicou na aula anterior que a família real saiu de Portugal. E aí entre muitos aí navios, né? Trazendo não só a família real, como outras pessoas aí da corte portuguesa. Uma parte aportou em Salvador, outra já foi diretamente para o Rio de Janeiro. E aí quando a gente observa a vinda da família real, que ocorreu aí em 29 de novembro de 1807, a comitiva aportou em Salvador em 22 de janeiro de 1808. Foram quase aí dois meses viajando, né? De Portugal até chegar em Salvador. E o refúgio do Brasil foi uma manobra do príncipe regente Dom João. A gente já viu que a família real, né? Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que ameaçou e depois invadiu, né? Portugal, na luta lá política, né? Na luta econômica, na luta por poder contra a Inglaterra. Invadiu Portugal, que era aliado da Inglaterra, obrigando aí a família real a trazer aí, arrumar suas coisas, né? Trazer alguns objetos dentro aí dos navios e chegar até o Brasil. E aí, para garantir o êxito dessa transferência ao reino de Portugal, teve apoio da Inglaterra. Eles vieram aí escoltados por alguns navios, né? Da Inglaterra. E aí, parte dessa frota, parte de algumas pessoas que vieram de Portugal, foram diretamente para o Rio de Janeiro, mas a família real aportou em Salvador, que até então era a capital ali da colônia brasileira. No episódio anterior, Dom João e a corte portuguesa passam dois meses viajando em condições precárias. Para piorar a situação, as naus superlotadas recebem certos tripulantes que não foram convidados, os piolhos. Quem é cá, meu rei? Salvador, 22 de janeiro de 1808. E vem o príncipe, a princesa, a rainha e mais um mundarel de gente, não sabe? Poxa, mas será que vão ficar em Salvador? Ou quer ser para o Rio? Ah, depois que o príncipe conhecer Salvador, não vai querer saber de outra terra, não. Vão para casa. Tem que ficar bonita para receber a corte. Mas como é que chegam assim sem avisar? Não vai dar nem para preparar uma festa decente. Mande desocupar o palácio e a casa de relação. A cidade de São Salvador, que até 1763 havia sido a capital da América Portuguesa, se prepara às pressas para receber os ilustres visitantes. Esta terra é uma maravilha, digna de vossa majestade. Se tivéssemos sido avisados antes, vossa majestade teria uma recepção inesquecível com os quitudes da terra, a caragé, a pará. Fica, meu rei. Mas o príncipe é urgente, pois não? E não te preocupe, senhor Conde da Ponte. É fácil perceber que a gente é boa, a cidade é formosa e a comida nem se fala. Mas é um pouquinho apimentada, eu diria. Adulador, quanta rasgação de seda. Ai, que calor. Será que o príncipe vai abrir os portos, diz boa? Já entreguei o memorial ao governador. Agora temos que aguardar. Veja, meu rei, os navios estão cheios de mercadorias e não podem zafar. É verdade. Eles só podem ir da colônia para a corte por ordem minha e Portugal está nas mãos dos franceses. Sabe-se lá até quando. Portugal proibia as colônias de fazerem comércio direto com outros países. Dom João atende ao povo baiano e, em 28 de janeiro, decreta a abertura dos portos às nações amigas. Que sejam admissíveis nas alfândegas todos e quaisquer gêneros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa. O que Dom João concedeu era, na verdade, inimitável. Com a península em guerra, os produtos precisavam encontrar outro canal de exportação. E o tratado secreto com a Inglaterra obrigava Dom João a abrir algum porto no Brasil só para os ingleses. A única nação amiga com quem se podia comercializar era a Inglaterra. Mas a carta régea abria os portos para todas as nações que, em breve, iriam concorrer com os ingleses. Antes de zarpar para o rio, Dom João ainda cria uma escola de cirurgia, autoriza fábricas de vidro e de pólvora e uma companhia de seguros. Oh, não, meu filho! Oh, meu filho! Oh, meu filho! Fica, 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 fica! Ah, é príncipe, hein? É povo muito hospiteleiro, ex-dição salvadora, hein? Mas não posso ficar. O dever me chama na capital. E o meu Portugal? Nessa hora as tropas de Napoleão devem estar a judiar na terrinha. Ai, meu São Jerônimo, que a proteja. Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração da cidade de Salvador. E esta é uma obra que mostra a capital baiana por volta de 1756. Não é correta, meu rei. E não perca o próximo capítulo dessa história. Então, quando a gente observa aí a chegada, não é? No vídeo da família real em Salvador, a gente percebe aí toda a importância, né? Que essa vinda da realeza trouxe aí para a cidade. Apesar disso, a família real, ela não fica em Salvador, né? Ela permanece ali por alguns dias. E depois se transfere para o Rio de Janeiro. E junto com isso, transfere também a capital, que até então era Salvador. Transfere a capital aí da colônia do Brasil, né? Pertencente a Portugal, para o Rio de Janeiro. A Pró colocou aí uma imagem para a gente observar, né? A chegada de Dom João VI à Bahia. É uma tela, olho sobre tela, pintada em 1952. Aí, por Cândido Portinari, né? Um grande pintor, um grande artista brasileiro. E essa outra imagem aí mostra o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Aí, é uma fotografia desse documento, onde Dom João abriu os portos, ainda no período em que estava em Salvador, para que o comércio entre os produtos aí extraídos, né? O Brasil, das riquezas brasileiras, pudessem ser comercializados diretamente com os outros países. Sem precisar necessariamente passar por Portugal. Já que Portugal estava lá tomado pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Então, essa comercialização passou a ser direta dos portos brasileiros. E aí, uma imagem de Salvador, em 1819, né? Pouco tempo aí, mostrando como era a estrutura e a organização urbana da cidade, nesse mais ou menos no período aí em que a família real aporta na cidade de Salvador. E aí, no início do século XIX, o município de Salvador possuía mais de 70 mil habitantes. A cidade era a maior do Império Lusitano, depois de Lisboa, e a mais rica do Brasil. Então, apesar de Salvador ter toda essa importância e esse destaque, a família real se transferiu para o Rio de Janeiro. Mas Salvador continuou como o maior porto do Brasil até os anos de 1870, e também continuou como capital eclesiástica até 1892. E aí, recebeu muitos imigrantes ao longo do século XIX, especialmente ingleses, portugueses, alemães e também suíços. E a abertura dos portos, né? Que se deu aí mostrando dois aspectos importantes da história, mostrando tanto a necessidade de Portugal se fortalecer em relação ao comércio, né? E a exploração aí das riquezas tiradas do Brasil, mas também mostrando aí a necessidade, a dependência que o Reino de Portugal, que o Império Português tinha, em relação aos produtos e às riquezas que o nosso país oferecia. Então, a gente observa aí que todo esse desenvolvimento, todas as ações tomadas pela família real tinham interesse em enriquecer e demonstrar poder, não é? Para a própria família que estava agora instalada no Brasil. Passou por Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro, mas as ações tomadas aí no período em que a família real esteve em Salvador, principalmente relacionadas aí à abertura dos portos, trouxe aí mudanças na cidade. Porque abriu os portos para comercialização com outros países, não foi só com a Inglaterra. Então, facilitou a chegada de outras pessoas, né? Com culturas, com costumes diferentes, e que trouxe também aí suas contribuições com a modificação da cidade, com as construções, e com todo o enriquecimento cultural que a gente percebe aí no modo de vida dessa cidade. Então, aí, o que é que mudou em Salvador com a chegada da família real? A gente observa que muitos desses pontos turísticos hoje, né? Fizeram parte dessa história. Salvador foi uma cidade fundada aí, ó, em 1549. Então, logo depois que os portugueses chegaram, né? Chegaram aí em Porto Seguro, mas aí depois se instalaram na região de Salvador, dentro do processo histórico do Brasil. Salvador começou a se formar. A família real chegou aí muitos anos depois. Mas todo esse processo histórico fizeram parte aí da construção do que Salvador é hoje. E muitos desses pontos que ganham destaques aí como pontos turísticos são também pontos históricos, pontos que fizeram parte aí da construção da história de Salvador, da história da Bahia e também da história do nosso Brasil. A PRO trouxe aí algumas imagens, né? De pontos turísticos, mas também com relação aí à história da cidade de Salvador e que, como a PRO falou, faz em relação com a história também de todo o país. E aí tem a fotografia do centro histórico aí do Pelourinho. A gente observa aí as construções antigas, né? Datando aí de muitos anos, ainda o período colonial. E a gente reporta, quando a gente observa toda a estrutura, as formas, né? Como essas construções foram feitas. As culturas, né? Os costumes, as características da época. E que, como são tombados aí como patrimônios, são considerados patrimônios culturais, são preservados, né? Os governos têm a obrigação de preservar para que eles não sejam destruídos. Preservam lá não só a questão material, mas trazem aí consigo toda a história, todo o contexto. E a gente observa, a gente pensa, né? Reflete em toda a história que está aí por trás dessas construções. Aí tem a igreja de São Francisco. Também, né? Fazendo parte lá do centro histórico de Salvador. E aí Salvador tem uma grande concentração de igreja. Pró colocou a igreja de São Francisco, mas tem um número muito grande de igrejas. Igrejas com construções, né? Com exemplos de igrejas aí que têm painéis, que têm estruturas aí revestidas de ouro, que trazem aí muita riqueza cultural e histórica, não só para quem vai visitar, mas na própria Constituição, ali no que se considera a cidade de Salvador, né? Salvador passa aí por mais de... por quase 500 anos aí de história, né? Fazendo parte aí do Brasil desde o início. E aí é de muito destaque o número de igrejas que Salvador possui. Paró da Barra, né? Que é também um ponto turístico importante, visitado aí por muitos turistas e que também conta e faz parte aí da história e da evolução urbana também da cidade. Outro ponto aí, o elevador Lacerda, que no decorrer do tempo também passou, né? Por modificações. Nem sempre o elevador Lacerda foi assim, não é? E aí a gente vê, observa aí a função desse elevador hoje, que é fazer a ligação do que chama cidade baixa com cidade alta, né? Porque Salvador tem uma parte mais baixa, principalmente a parte mais antiga, né? Próxima aí ao porto, próxima ao mar, mas também tem a parte da cidade alta. E o elevador Lacerda é um desses pontos que fazem aí a ligação entre cidade baixa e cidade alta. A gente ainda consegue identificar aqui, ó, outros pontos turísticos que também fazem parte aí da paisagem de Salvador. Aqui tem o mercado modelo. Lá atrás também é o forte de São Marcelo. E aí outras construções, né? E monumentos também históricos que fazem parte aí das construções urbanas dessa cidade. Aí é o Palácio Rio Branco, né? Onde ficava aí o governador. Logo nos primeiros momentos em que Salvador foi instalada como capital, quando Salvador foi construída, né? Está aí preservado, né? Conservado. E é um monumento para que a gente observe também toda a beleza, riqueza cultural trazida aí pelos portugueses, como povos que chegaram e trouxeram aí, junto com a sua cultura, também as suas contribuições, né? Nas construções aí da cidade. Aí o forte de São Marcelo, que a própria é mostrada aí quando aparece no elevador, o elevador Lacerda, né? O elevador Lacerda lá no fundo da foto. Tem também aqui, ó, o mercado modelo. E aí o forte de São Marcelo, que também teve mudanças em sua estrutura no decorrer do tempo, mas também pode ser visitado, né? Pelos turistas. E aí a gente observa também, junto com essa fotografia, toda a estrutura urbana, né? Que sofreu modificações no decorrer do tempo, mas que preserva, né? A grandiosidade histórica, que é a importância histórica que Salvador tem. E aí agora é com você, destacando aí as importâncias, né? Em relação ao desenvolvimento urbano de Salvador, e observando como a vinda da família real para o Brasil trouxe aí algumas questões, algumas coisas que mudaram, né? Em Salvador trouxeram aí mudanças nas características da cidade, porque deu oportunidade, não só os portugueses, mas outras pessoas, outros povos, né? Com suas culturas e costumes também chegarem até o lugar. A partir, principalmente, da abertura dos portos. Mas a família real ainda fez outras ações, né? No momento em que passou por Salvador, e que trouxe aí também modificações para essa cidade. O mais importante é a gente perceber que não só Salvador, mas outras cidades passam aí pelos processos de mudança, em decorrência da própria história, mas aquilo que se constrói no passado é muito importante para o que se vive no presente. Então, observando aí todas as transformações, quem não conhece Salvador, né? Quem não conhece os pontos turísticos, é importante conhecer para que a observação desses pontos turísticos tragam também informações, né? Para a nossa própria construção histórica. E a próxima despede por aqui, tá certo? Espero aí que as informações tenham sido aí importantes e que você, com as informações dessa videoaula, possa dar continuidade com as atividades que a sua pró ou seu professor preparou para dar continuidade nessa aula. Então, ó, tchau, tchau, viu, turma?